Fala aí rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Miguelito, tamo de volta aqui pra mais um vídeo aqui no canal da Next pra gente falar desse assunto que vocês já viram aí na thumb. 5 celebridades que provavelmente jogam mais videogame do que você. Hoje em dia, jogar videogame virou um hobby que muitas pessoas já aderiram, mas acho que tem como a gente classificar entre as pessoas que jogam de vez em quando só pra passar o tempo e as pessoas que realmente se dedicam e querem conquistar tudo que é possível dentro de um jogo. E claro que as celebridades são humanos como a gente e não ficam de fora, mas a gente vai listar aqui pessoas que se encaixam mais nessa segunda categoria que eu falei. Mas antes de começar o vídeo, como a vida não é um morango, vou pedir pra você deixar o seu like aí que ajuda muito a gente mesmo, também se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber sempre a notificação de quando sair vídeo aqui no nosso canal, fechou? A primeira pessoa que a gente vai falar aqui é o Snoop Dogg. O lendário rapper americano é um verdadeiro fã dos videogames, tanto que ele se faz presente no cenário de diversas maneiras. Ele já fez diversas lives jogando vários tipos de jogos, tanto que de vez em quando ele até apanha um pouco da tecnologia. Teve uma vez que ele ficou muito puto mesmo por ter sido humilhado no Madden, o jogo de futebol americano, ele meteu um rage kit, desligou o videogame e simplesmente abandonou a live por 8 horas seguidas e só voltou depois pra fechar a stream. Uma outra vez ele ficou muito puto de novo por ver como o seu personagem morria no jogo Death Jam Fight for New York. Ele costuma jogar jogos de esporte como o Madden e o FIFA, mas também curte um GTAzinho, já se arriscou também no Battlefield 1 e também no Tekken. Além de tudo isso, ele mesmo já virou um personagem jogável no Call of Duty Warzone, Mobile e Vanguard. E também ele já lançou uma gravadora de games em parceria com seu filho, inspirada no Fortnite, visando ajudar os criadores e os produtores de menor expressão. A próxima celebridade da nossa lista é o Jack Black. Ele nunca escondeu de ninguém que ele gosta muito de videogames, tanto que recentemente ele emprestou sua voz pra um dos maiores vilões da história dos games, que é o nosso querido Bowser, no filme do Super Mario Bros. Ele também emprestou sua voz pra outros personagens nos jogos Brutal Legend e Psychonauts 2, além de também ter aparecido nos jogos 1 e 2 do Tony Hawk. O jogo favorito dele é o Red Dead Redemption 2, que ele deixou bem claro numa música que ele lançou recentemente com a sua banda, que fala sobre videogames no geral e tem várias e várias easter eggs. Nessa mesma música, ele compara o jogo da Rockstar com uma obra de Shakespeare, e ele também disse que adoraria ver uma adaptação do game pro live action no mesmo estilo que rolou com The Last of Us. Ele já fez lives gritando de medo jogando Five Nights at Freddy's e também jogando Minecraft com PewDiePie. Falando em Minecraft, mais uma vez o ator vai estar nos cinemas através dos games, porque o jogo mais vendido do mundo vai ter uma adaptação em live action e ele mesmo confirmou sua participação através de uma foto no Instagram. Outra celebridade que joga muito videogame mesmo é a Brie Larson, a atriz que dá vida a personagem mais forte do universo cinematográfico da Marvel, já teve até participação no Fortnite com uma skin e é uma grande fã declaradíssima da Nintendo. Ela também já apareceu no falecido jogo Knockout City, que você provavelmente não conhece, e se você conhece você sabe que o jogo era bem fraco mesmo, ele fechou seus servidores no ano passado, é muito ruim mesmo. Ela já contou que os videogames foram uma coisa que a conectou com a sua irmã, tanto que a mãe delas falava que o som favorito dela era ouvir as duas filhas rindo enquanto jogavam alguma coisa. Pô, momento fofo, momento fofo né, achei fofo. Voltando pro seu amor pela Nintendo, ela falou que já jogou praticamente todos os lançamentos recentes da empresa e diz que isso é uma parte da sua vida, simples assim. Pra vocês terem uma ideia, ela é fanática pelo jogo Animal Crossing e diz que compra praticamente tudo que existe sobre o jogo e já fez até um tour pela sua ilha pra galera ver. A quarta celebridade que a gente vai falar agora é o Vin Diesel. O Donald, uma das carecas mais famosas de Hollywood e talvez do mundo inteiro, também é um nerdão, tanto que ele mesmo já revelou que ele é um grande jogador de Dungeons & Dragons. Ele disse que joga tanto nos consoles como no computador, mas que quando ele migrou pela primeira vez pro PC, foi difícil voltar pros consoles. Além do Dungeons & Dragons, ele falou que joga World of Warcraft e Call of Duty também. Ele foi a estrela dos filmes das Crônicas de Riddick, um universo que foi criado baseado em uma campanha de RPG que ele mesmo criou e que gerou dois games em que ele apareceu, Escape from the Butcher Bay e Assault on Dark Artina. Os dois são em primeira pessoa e você controla o Riddick, que é vivido pelo Vin Diesel. E falando de desempenho com a crítica, os dois games são bem elogiados até hoje. Claro que não ia faltar uma participação dele em um jogo do maior sucesso da sua carreira, que é a franquia dos Velozes e Furiosos. Esse jogo se chamava Fast and Furious Crossroads, mas ele era bem fraquinho mesmo, tanto que muita gente não conhecia, tipo, eu. Eu não conhecia nem um pouco. E a última celebridade aqui da lista que provavelmente joga mais videogame que você, você até talvez já tá pensando nela, que é o Henry Cavill. Henry, Henry Cavill. Mandei bem, você tá aqui, tá? Um dos grandes galãs dessa galáxia inteira nesse sistema solar e nesse universo todo, também é um baita de um nerdão e já revelou isso pra muita gente, nunca deixou isso escondido. Tanto que o nosso querido Superman, né, que agora não é mais Superman, já revelou que ele prefere de vez em quando, de vez em quando não, mas praticamente todas as vezes, ficar em casa jogando videogame do que sair pra socializar. Ele disse que costuma jogar por até 4 horas ou mais quando ele para pra conseguir jogar, o que pra ele é muito tempo mesmo, até porque, pô, o cara é o Superman, astro de Hollywood, então praticamente todo o tempo livre que ele tem, ele dedica aos videogames. Bom, todo mundo sabe, mas ele foi o protagonista da adaptação de The Witcher na Netflix, e agora ele tá escalado pra adaptação em série de live action de Warhammer 40K, uma das suas franquias favoritas que vai ser produzida pela Prime Video. Ele também já fez um vídeo montando seu próprio PC e tranquilizou todo mundo mostrando que ele é gente como a gente, porque ele passou alguns perrengues e mostrou que não é perfeito em tudo. Bom, galera, a nossa lista termina por aqui, deixa aí nos comentários se você não sabia dessas celebridades que jogavam bastante videogame, ou se você acha que elas não jogam tanto videogame quanto você, tanto que até dá pra fazer uma parte 2, talvez, se vocês gostarem desse estilo de vídeo, fechou? Não esquece de deixar seu like que ajuda a gente de verdade mesmo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente em todas as redes sociais, que os links estão na descrição, fechou? É isso, valeu, falou, beijo do miguelito!